Fala meus amigos, sejam muito bem vindos, eu vou refazer o vídeo que eu fiz sobre esse tema aqui que ficou uma bosta, ficou horrível Então vou refazer aqui pra vocês o que vocês merecem Vamos lá, aplicativo Glide aqui, nós temos um Inline List, um Choice e um Read Test Beleza? Esse Read Test aqui, eu vou explicar pra vocês, ele faz alteração nesse título aqui do Inline List Beleza? Eu vou deixar eles aqui, ele aqui eu vou dar um zoom pra vocês Vocês copiam Peguem a classe de vocês, tá beleza? O que eu fiz aqui? Eu adicionei o Inline List Choice, o qual eu vou fazer a escolha de todos os ingredientes que temos aqui, os produtos E esse Read Test O detalhe é que aqui no Inline List, vocês vão vir em Option Filter, e vão adicionar um filtro Quando o produto Is Aí você ao invés de vir aqui no produto, você vai vir em Screen E escolher Escolha, tá beleza? Porque essa é a coluna que a gente criou aqui no Data Aqui ó, escolha, porque quando você selecionar o objeto aqui no Choice, ele vai trazer pra Esta coluna, então toda vez que você clicar em um elemento aqui, ele vai trocar automaticamente Eu vou trazer um vídeo aqui, vou ver se eu consigo Quando a gente marcar aqui a opção correta, ele pule, ele faça alguma outra ação bem legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, me desculpem aí do vídeo anterior Um grande abraço, não esquece também de deixar o like e até o próximo vídeo